Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Alto Preço do cantor Azaf Borba, ok? Música em Lá menor, né? E antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, também curtir as redes sociais, beleza? E também não se esquece que a cifra dessa música está na descrição e o link para você se tornar meu aluno VIP se encontra na descrição desse vídeo, ok? Vamos lá para a música então? Bom, essa música teve um monte de diversão em milhares, em vários tons aqui. O tom que mais é usado nas igrejas é esse aqui, tá? Em Lá menor, ok? Normalmente a gente não faz introdução também, as versões que eu conhecia não tinha introdução, mas eu achei uma aqui que tem uma introdução bem simples, são só dois acordes, tá? Dois tempos no Lá menor, dois tempos no Ré menor, então fica 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ok? Fez aqui quatro vezes isso, aí já entra, tá? Lá menor, eu sei que foi pago um alto preço, Mi menor, Fá maior, para que contigo, Ré menor, eu fosse Lá menor, um meu irmão. Lá menor de novo, quando Jesus, Mi menor, derramou sua vida, Fá maior, Fá maior, ele pensava em Ti, Sol maior, ele pensava em Mi, tá? Sol sustenido diminuto, depois pensava em nós, Lá menor, beleza? Então fica aqui, ó, eu sei que foi pago um alto preço, mas quero cantar para não dar uns direitos aí, né? Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em Ti, ele pensava em Mim, pensava em Nós. Aí, o que vai acontecer? Repete, você segura o Lá menor, tá? Ele pensava em Ti, ele pensava em Mim, pensava em Nó. Seguro o Lá menor, eu sei, beleza? É isso aí, repetiu, a gente vai agora para outra parte, tá? Uma música bem fácil de tocar mesmo. A segunda parte vai ser aqui, ó, tá? Terminou, né? Ele pensava em Mim, pensava em Nó. Vai ser agora Fá maior e nos via redimidos, então Fá, Sol, por seu sangue, Dó. Lutando, Fá, o bom combate, Sol, do Senhor, Dó. Agora Fá, lado a lado, trabalhando, Fá sustenido diminuto, sua igreja edificando, Dó com Sol e rompendo as barreiras pelo amor, Sol, beleza? Então fica aí, nos via redimidos, ó, Sol, Senhor. E tá no bom combate o Senhor Lado a lado, trabalhando Sua igreja edificando Enrompendo as barreiras Beleza? Aí daqui a gente vai pra terceira parte, tá? Que vai ser Dó E na força do Espírito Santo Sol com Si Lá menor Nós proclamamos Mi menor aqui Fá maior Que pagaremos Dó com Mi, o preço De sermos um Só, Ré menor Coração no Senhor, Sol maior Volta pro Dó E por mais que as trevas militem Sol com Si E nos tentem Lá menor Separar Mi menor Com nossos olhos em Cristo Dó com Mi Dó com Mi, Ré menor agora Unidos, Sol E iremos Lá menor Andar Lá menor com baixo em Sol Tá? O Lá menor com baixo em Sol Você vê que ele dá essa intenção aqui Você vê que ele dá essa intenção aqui de Dó com baixo em Sol Tá? Também serve Beleza? Então, ó Unidos iremos andar Porque aqui o programa não vai cifrar Lá menor com Sol Ré menor de novo Unidos, Sol E iremos Sol sustenido diminuto Andar Lá menor Lá menor com baixo em Sol E pra finalizar Ré menor Unidos Sol E iremos Andar Termina no Dó Bem tranquila essa música de tocar Tá, gente? Se você seguir só aqui Vamos pegar essa parte E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de sermos O sol e o coração do Senhor Tá vendo? Dá pra tocar tranquilamente Seguir a cifra que tá aí na descrição Suave Tá bom? Esse aqui é um tutorial mais simples Beleza? Essa semana eu vou estar Viajando com o cantor Elia Silva Tá um pouco corrido Eu vou ficar muitos dias fora de casa Então Eu vou pedir pra vocês o seguinte O pessoal tem falado muito pra fazer medley Comenta embaixo desse vídeo Algumas sugestões de medley Tá? Quem sabe aí eu não atendo aí o seu pedido Tá bom? Um abraço pra vocês, tá? E se você quiser se aprofundar no teclado Lembre então Link na descrição Pra você se tornar meu aluno Tá bom? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau